A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pessoa deve sair imediatamente da água e ela pode procurar um posto de guarda-vida onde a gente deixa à disposição para o atendimento da população o vinagre, que é essa substância ácida fraca, ela é muito boa para neutralizar, neutralizar, enfraquecer a toxina da água-viva e também passar um pouco da sensação de dor e queimação que a água-viva causa quando a gente toca na nossa pele. Não passe pasta de dente, areia, não faça nada que você tenha dúvida. Passe sim soro fisiológico gelado ou vinagre e lave somente com água salgada, porque a água doce acaba fazendo com que a toxina seja liberada de maneira mais facilitada na nossa pele. Fique atento se você sentir mal-estar, enjoo ou sentir qualquer sintoma mais forte, procure orientação médica porque talvez você seja alérgico à toxina da água-viva.